Fala tio Chico, boa noite, me chamo Rafael, moro no interior de Minas Gerais hoje e bom, sou muito fã do seu canal, assisto direto aí, eu até queria uma recomendação sua pelo seu canal eu vim conhecer a Versys X300, porque como eu moro aqui no interior é muito estradeiro, a gente não roda muito dentro de cidade, então pra mim eu queria uma moto de estrada e bom, eu fui lá no Rio de Janeiro, porque aqui perto não tem concessionária, fiz o test drive na moto apaixonei na Versys, motaço, só que cara, tô em dúvida, essa moto pra mim não é emergência seria uma coisa mais de sonho de consumo do que emergência e 2024 tem essa teoria de ela vir com o motor da Eliminator 450, e aí também abaixaria provavelmente o consumo dela, porque rodaria num giro mais baixo e a gente não sabe sobre isso, na verdade nem de valores, eu queria saber de você será que vale a pena esperar até 2024, ou eu compro essa moto no final do ano por aí abraço, viu, muito obrigado tio Chico até mais e cumprimentando tio Chico, sobre a chegada dessa nova, essa nova Versys, né, 2024 quando eu fui pro Rio, eu falei com o concessionário, né, e aí cara, você tem noção de quando vai chegar essa moto e tudo mais se já tem alguma, algum, né, algum sinal da montadora disseram que não, e que geralmente as motos elas chegam pro final do ano que ela é lançada por exemplo, 2024, ela seria do meio do ano de 2024 até o final, que chegaria na loja, entendeu o que que você disse tio Chico? Rafael, deixa, beijo Rafael, eu vou te falar, é, eu não tenho contato, é, direto assim, com a Kawasaki pra chegar e ter essas informações, e eu vou te falar pelo que eu sei, é, de outras fontes, tá e de acordo com essas outras fontes que eu tenho, a Eliminator 450 poderá ser lançada no Brasil no ano que vem tá, não existe uma garantia de que a Eliminator, que é a versão, é uma moto Tweezer, né, custom com o motor novo 450 a Eliminator foi anunciada nos Estados Unidos e provavelmente será lançada aqui no Brasil no ano que vem beleza, show, mas a Versys não existe nada sendo, é, pulverizado, nada se essa Versys existe, neste momento deve estar lá no Japão sendo desenvolvida, tá ou homologada, pra ser anunciada no ano que vem e aí, essa moto sendo anunciada no ano que vem ou no final do ano, eu acho difícil a Kawasaki anunciar mais uma moto no final desse ano, porque ela já fez um monte de anúncio de lançamento aí e não anunciou a Versys, tá então, se a Kawasaki lançar no final do ano, vai ser uma surpresa geral, tá, vai ser uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa então, eu não vou apostar nisso eu aposto que a Kawasaki Japão anuncia essa moto ano que vem pra chegar no Brasil em 2025, cara sabe por quê? porque tem que ter um ano de homologação um ano de homologação de seis meses a um ano e a Kawasaki, eu sei que é criteriosa eles não vão homologar de qualquer jeito então, ela tem que ter no mínimo seis meses se você pensar, se essa moto for homologada se ela for anunciada lá no Japão em dezembro desse ano ela vai chegar nos mercados europeu e americano norte-americano primeiro e o nosso é o último, cara não é, tipo, lançou lá e vem pra cá tanto que a própria Eliminator foi lançada nos Estados Unidos e só virá ano que vem pra cá ou seja, um ano depois por quê? homologação a Kawasaki é muito criteriosa na sua homologação então, cara eu não posso te garantir isso, tá? mas eu tô sendo muito conservador então, não espere uma Versys 450 que nem existe ainda pra menos de segundo semestre de 2025 talvez 2026 então não, tá? então se você quer comprar a Versys X300 espera a partir de outubro eles devem começar setembro, outubro eles devem começar a fazer as promoções pega a versão Tura e seja feliz tá? agora eu estou dando a minha opinião eu não posso garantir nada pra você mas eu estou sendo muito conservador tá? não existe passe de mágica pra uma moto que nem foi anunciada no Japão chegar e já ser lançada aqui no Brasil não existe, cara nosso mercado é o último mercado que eles lançam coisas, tá? nosso mercado é um mercado bem bem chulé mesmo tá bom? um beijo e eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata não é realidade mesmo éals atira-lata não éingo certamente é atira-lata não é ela ele ! ela 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 eu jag